As aulas da Rede Estadual no próximo ano já tem data para começar. 7 de fevereiro, a informação foi publicada nesta quinta-feira 18 no Diário Oficial de Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, os professores iniciam as atividades um pouco antes dos alunos. No dia 1º de fevereiro, os docentes começam o planejamento e preparação das aulas. A Secretaria disse por meio de nota que o calendário escolar foi organizado de forma a garantir o mínimo de 200 dias letivos e a carga horária anual prevista para os diferentes níveis e modalidades de ensino. Também nesta edição do Diário Oficial, foram publicados procedimentos de ensino, além de diretrizes administrativas e pedagógicas para o próximo ano. Lembrando que há menos de um mês, o retorno às aulas presenciais passou a ser obrigatório em escolas da rede estadual, com apenas algumas exceções, como o caso de alunos que fazem parte de grupos de risco.